Tudo bem com vocês? Hoje aqui galera, eu vou ensinar pra vocês Né, nesse vídeo de Grounded Eu vou ensinar pra vocês Como matar a aranha Beleza galera, pra matar a aranha é muito simples Né, e hoje Eu vou ensinar pra vocês como Matar a aranha ter cedeira, tá? Não a lobo Porque a lobo, aí eu vou ter que precisar de mais Alguns preparos Pra mostrar pra vocês aqui, beleza? Então galera Vocês, logo de início Tipo assim, vocês vão ter que ter uma armadura Forte, eu acho que A armadura da joaninha já dá Pra matar a aranha A aranha ter cedeira, não sei ainda Mas eu acho que dá já E Vocês também, é bom Vocês ver, escanear Como eu já falei em alguns vídeos aqui Escanear ela Cadê? 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 Deixa eu achar ela aqui Ela deve estar nessas linhas daqui, ó Aqui Isso aqui é a aranha ter cedeira júnior Eu recomendo vocês matar ela primeiro Né, que é mais simples E depois você matar A aranha ter cedeira mãe, né? Que é a gigante Que eu não estou conseguindo achar aqui Mas É a aranha ter cedeira mãe, galera É só essa daqui Só que Um pouquinho maior, né? Eu vou tentar achar ela aqui Aí eu já volto com vocês Galera, ó Achei ela aqui Olha lá, ó Ela A fraqueza dela é picante E resistência a esfaquear E fresco Né? E É Ela é bem simples até Se você tiver essa arma aqui Que eu estou, ó Que ela é uma Uma coisa de formiga Né? É porque Eu consegui Essa coisa de formiga, galera Porque Tudo no jogo É sobre dar parry Se você dá parry muito bem Você consegue matar qualquer bicho Entendeu? Tá bom Deixa eu explicar Essa coisa Que eu Essa arma que eu estava falando Que era coisa de formiga Ela era Do dente Da formiga leão, galera Que você encontra lá Na caixa de areia E Ela é muito simples de matar Porque A formiga leão Ela tem mandíbulas Mandíbulas muito grandes E Quando ela vai atacar Ela se inclina pra trás E abre essas mandíbulas E Aí dá pra perceber Que ela vai atacar E quando Quando eu percebo Que ela vai atacar Eu já defendo E aí Faz o parry, né? Né? Então é bem simples Matar aqueles bichos Que Eles são fáceis de ver Que estão Que estão prestes a atacar Entendeu? É só isso mesmo E A força da arma Só faz Você fazer menos parry E você ganhar mais rápido Entendeu? Pra você não ficar Tentar Ficar fazendo parry Toda hora Porque senão Você não vai conseguir, né? Então por isso Tem que ter uma arma forte Pra matar ela rápido E também dar parry Só algumas vezes, né? Né? Na hora que ela for atacar E pra você achar As aranhas Muito simples Né? Você vai perto Daqueles tronquinhos, né? Tipo uma cerquinha Que fica Que fica aqui Nesses matos Nesses matos É Amarelados, né? Nos matos secos E aí você vai encontrar Um ali, ó Cadê? Ali, ó Tá vendo? E aí Pra matar ela É muito simples Você vai chegar assim Você pode ir até Com uma Oxi Tem uma Uma formiga aqui Eu Bug Você pode ir até Com uma Com um arco, galera Pra você matar Ela Ela de longe Primeiro Eu matei ela De longe mesmo Eu peguei um Coisa assim E matei ela de longe Com um arco mesmo Mas aí Aí você pode matar A pequenininha Com um arco Ó a pequenininha aqui, ó Ó Ela veio atrás de mim Calma aí Deixa eu matar ela Ai Aí, ó Matei a pequenininha Bem simples Agora eu vou matar A gigante ali Cadê ela? Ela deve ter ido Pro outro lado, né? Calma Ali, ó Ela deve estar aqui Atrás Por causa que o mato Tá se mexendo Ali, ó Tomara que não tenha duas Porque senão vai ser Mais complicado Tente da parry, galera O parry é o que É o que vai fazer você ganhar Nesse jogo Nossa senhora Tá pega Olha isso Tá pega Um bug Caramba Foi parar lá Na caixa de areia Que que é isso? Tá, eu vou voltar lá Tá, galera Já voltei aqui Ela tá ali Ó Vamos tentar matar ela de novo Sem voar Pro negócio, né? Ai Eu acho que é por causa Desses matos, galera Esses matos bugam muito Calma aí Deixa eu sair De perto desses matos Errei todos os parry Nossa Mas tudo bem Já vou matar ela aqui Acertei um parry E matei Aqui, galera Ó Vocês que tem Araquilofobia Não é muito Legal Olhar isso, né? Eu já vou aproveitar Até fazer a thumb Do vídeo aqui Né? Deixar aqui Pronto E é isso Isso, galera É muito simples É só se você Saber da parry Em praticamente Todos os bichos Você tem que saber Da parry, né? É Muito simples mesmo E É isso, galera Não tem muito Segredo, não É só você ter Uma arma forte Saber da parry E ter uma armadura Resistente também, né? Que não é Se você levar uma ali Sem Sem nenhuma armadura Você morre Na hora Então é isso, galera Falou E tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON